Fala galera, eu sou o Léo Soares e hoje eu vou passar pra vocês a música Abatucada dos Nossos Tantãs, Fundo de Quintal e vou deixar pra galera aqui do lado a partitura igual eu fiz semana passada com a música do Raça Negra e pra galera que faz parte do meu curso, a galera que tá lá no grupo do Telegram eu vou mandar pra eles a partitura dessa música pra galera já ir treinando, treinando aí a leitura na pauta e treinando como que funciona, porque isso aí ajuda muito, ajuda até você que tá aí com dificuldades pra memorizar as músicas, dificuldade pra decorar os acordes, decorar a harmonia, ajuda muito então se você quer vir fazer parte do meu curso de Cavaquinho e claro, aprender Cavaquinho do zero e ainda receber alguns conteúdos extras, receber o meu suporte todo lá no grupo do Telegram é só clicar no primeiro link que tá aqui na descrição e é claro, se não for inscrito no canal, inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa moral aí pra gente deixa o like se você curtiu o vídeo e comenta aqui embaixo também que é muito importante galera que não me segue no Instagram, arroba músico Leo Soares me segue lá, manda o direct, se tiver dúvidas sobre o curso, se tiver dúvidas sobre o conteúdo pode mandar mensagem lá, que eu respondo você, tira suas dúvidas e agora, bora pro vídeo seguinte, o tom da música é Fá Maior, tá? nós temos aí essa música, na verdade ela fica numa sequencinha bem simples de acorde, né? a famosa sequência de Fá Maior onde temos o Fá Maior depois o Lá Menor Dó Menor Fá com sétima e aí já vem o quê? Si Bemol Si Bemol Menor Lá Menor Ré com sétima Sol com sétima Sol menor e o Dó com sétima são esses todos os acordes da música e a maioria da música, né? a primeira parte e assim, é onde a gente canta e depois repete a harmonia mas muda a letra será dessa forma no refrão, a gente vai ficar somente no quadradinho Fá Ré 7 Sol menor e Dó com sétima, né? a hora que canta o refrão esse sangue é pra você que vive a falar a criticar só o quadradinho de Fá Maior certo? vou fazer aqui colocar a partitura na tela aproximar um pouco mais a câmera e fazer um pedaço pra vocês verem como fica lembrando que galera vou tocar aqui com o andamento um pouco mais pra trás pra você que tá iniciando consiga pra que você consiga tocar junto comigo fechou? se liga galera partitura aqui do lado e nessa partitura aí a gente tem a medida de compasso é um compasso quaternário ou seja, a gente tem 4 tempos em cada compasso então aí dois compassos com o Fá Maior a gente já vai ficar aí duas vezes a batida toda no Fá Maior duas vezes a batida toda no Lá Menor que você pode fazer aqui aqui pode alternar os formatos só pra vocês se ligarem então 4 por 4 e os compassos que tiverem dois acordes no mesmo compasso a gente não vai fazer aquela passagem de por exemplo um tempo pra cada não, aí serão dois tempos para cada acorde certo? vamos ver como que fica então aumentar a batucada aqui vambora um, dois, três em samba ó a gente não pede em trazer Fá Maior e fazer de tudo pra silenciar Fá Maior Fá 7 a batucada dos nossos cantãs já mudou o seu ecoar o samba sem refez enquanto se faz ilusão ó botou o samba lá pra cima né o ritor nela rependo o delírio do bom outro shape que nasce da alma sem pele sem cor com simplicidade não sendo vulgar fazendo da nossa alegria meu hábito natural só ó casa 2 agora o refrão esse samba é pra você que fica pra lá pra criticar querendo esnovar querendo acabar é nossa cor ao corpo lá é bonito de se ver tô colocando bem simplesinho tá galera retinho pra vocês conseguirem entender você não samba mas tem que aplaudir esse samba é pra você se quiser repetir o refrão ó nossa outro shape pro fá é bonito recebe sol menor ó você não samba aí agora eu coloquei um fá aí do dó com sétima pra voltar lá em cima samba a gente não pede prazer ó do menor fá 7 si bemol si bemol menor no teu eco lá menor ré 7 sol 7 então a primeira vez a gente segura no sol 7 depois sol menor dó 7 agora quando for repetir a gente vai direto quando a gente for repetir deixa eu desligar o som quando for repetir a gente vai direto para o sol 7 e depois já o dó com sétima porque na primeira vez olha aí vou colocar uma setinha pra vocês a gente começa a casa 1 no sol 7 a gente toca isso aí depois toca sol menor depois dó com sétima na segunda vez a gente pula isso daí faz lá lá menor ré 7 sol 7 e dó 7 logo de cara o samba floresce no fundo do nosso quintal aí já vai pro refrão esse samba é pra você que viva a falar aí depois coloquei pra gente repetir o refrão pode fazer duas vezes ou não por isso que coloquei um retornelo ali mas fica como eu disse é uma partitura totalmente simples que eu mesmo escrevi e deixa eu ver depois a gente coloca ali pra preparar o samba um fá maior e um dó com sétima no mesmo compasso ainda e tá vendo ali ds ds né indica a gente voltar lá pra cima lá no s olha aquela figura do lado do fá o primeiro acorde que parece com s e ou seja lembrando galera tudo bem simples pra vocês irem se familiarizando com a partitura pegando aí o ritmo a galera que já sabe já consegue contar os tempos já consegue ler os compassos ali tá bom vou passar pra galera aqui nas lives na live de segunda-feira um conteúdo sobre as partituras assim dando uma um norte pra quem quer começar a ler partitura aqui no cavaquinho principalmente então fiquem ligados mais uma vez se você curtiu o vídeo deixa o like deixa um comentário aí mas a música é simplesinha é só isso é a sequência posso dizer que é a sequência mais usada no samba no samba se não for a mais usada é uma das mais usadas no samba claro que cada música é uma música a gente varia a gente pode colocar também várias tensões aqui poderia ser um fá de sétima maior fá de sétima maior e nona mas é o simples e bonito do fundo de quintal simples, bonito e objetivo galera tamo junto forte abraço tenham todos aí uma ótima quinta uma ótima sexta amanhã tem vídeo novo aqui no canal amanhã tem um arpejo bem legal pra vocês fiquem ligados valeu e aí e aí Obrigado.